O que é a cor branca? O que é a cor negra? Existe a cor branca? Muito bem, vamos começar pela cor negra. Tudo é uma questão de interpretação por parte dos órgãos dos sentidos, no caso, o sentido da visão. Então, como o cérebro interpreta a ausência de luz, associando a ausência de luz a uma cor, a cor negra. Então, a cor negra é uma forma do cérebro interpretar a ausência de cores. E a luz branca? Bom, a luz branca, é importante que a gente entenda também, é uma criação do cérebro. É como o cérebro interpreta a superposição de várias cores. Quando o cérebro recebe uma luz que contém várias cores, várias frequências diferentes, o cérebro interpreta aquela luz como sendo a luz branca. A luz branca, portanto, é uma criação do cérebro. A rigor, ela não existe. Ela é uma interpretação do cérebro. Não existe fótons de cor branca. Não existe ondas eletromagnéticas, tais que, para essas ondas eletromagnéticas, nós associamos a elas uma frequência. Não existe a frequência da luz branca. Não existem fotos associadas à luz branca. É uma criação do cérebro. É uma interpretação, é uma percepção das cores, cujo mecanismo, na verdade, é bastante complexo. É coisa, na verdade, para os cientistas das neurociências. Portanto, no sentido de não haver uma onda eletromagnética de cor branca, não haver um fóton branco, a cor branca não existe. É uma criação do nosso cérebro. Para a gente entender isto, é bom construir o disco de Newton. O que é um disco de Newton? Você pinta um disco com várias cores, de acordo com esta ilustração aqui, e agora você coloca este disco em rotação. Olha só, o disco muda de cor, uma cor branca. Esta é uma experiência relativamente simples de ser feita. pintamos um disco com as cores do arco-íris e colocamos o disco em rotação. O que nós vamos ver? A cor branca. Para demonstrar este que acabamos de explicar.